Maternal, olha o que a tia Carla construiu, uma pista de carrinhos e olha o detalhe dessa pista É no formato de quê? De que figura geométrica é essa que tem quatro lados iguais? O quadra, parabéns maternal quadrado e olha que legal Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o carrinho e vamos andar sobre a pista maternal A pista que tem o formato de quadrado, olha que legal Quadrado tem quantos lados iguais? Quatro E a tia Carla trouxe um, dois, três, quatro carrinhos Que legal, e que cor são esses carrinhos? Ah, esse aqui, muito bem, vermelho Azul Verde Maternal, vocês estão lindos, parabéns Agora eu vou continuar brincando aqui, olha, com outra cor de carrinho Peça a mamãe para montar uma pista aí, olha, na casa de vocês E olha, vamos brincar com os carrinhos Tchau